O Pai é Ogum O Pai é Ogum O Pai é Ogum O Pai é Ogum Você não se curta, você não se curta, sabe me derrubar Você vai treinar, você vai treinar Agora a paz cabeça e pede valeu, eu vou fumar Você está devendo, você está devendo, eu tenho que pagar Agora a paz cabeça e pede valeu, eu vou fumar Você está devendo, você está devendo, eu tenho que pagar Você tem que pagar, você tem que pagar Você tem que pagar Por que você está devendo? Eu estou adiante Você está devendo, eu tenho que pagar Eu estou adiante Eu estou adiante Nós estou adiante Eu estou adiante Eu estou adiante Veio Veio Eu estou adiante Cebra Eu estou adiante O que se mandou botando? O que se mandou botando?